Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da Master Liga treinando e jogando com a equipe do CRB E galera, depois de eliminar o Flamengo, chegamos às oitavas de final da Copa do Brasil para jogar contra o Red Bull Bragantino, beleza? Bora lá para mais esse confronto aqui no Rei Pelé, dessa vez a gente vai jogar primeiro em casa, tá? Então a gente precisa fazer o resultado assim como foi na primeira partida aí, no primeiro confronto, né, da Copa do Brasil Contra o Flamengo foi o inverso, primeiro no Maracanã e depois no Rei Pelé Vamos lá, diante da nossa torcida, fazer um bom resultado, beleza? Rola a bola, começa mais uma decisão aqui no Rei Pelé, no canal do Matt Brau Apenas aqui, hein galera? Olha o Red Bull Bragantino trocando passes, tentativa do lançamento Gol do Bragantino Xai faz 1x0 para o Bragantino Incrivelmente ele estava livre ali, mano O que eu tenho muita raiva aqui é isso, velho Sempre tem, os caras deixam um sozinho, mano E deixam em condições para receber e marcar Brau Bragantino faz 1x0 no Rei Pelé, galera Então a gente tem que correr ainda mais atrás do resultado agora, hein? Lançamos a mão Passe para Paulinho Morcelinho A chance da nossa equipe Vai chegando Paulinho Morcelinho Bateu Gol Do CRB A resposta veio rápida, ainda bem Paulinho Morcelinho, depois do passe do Anselmo Ramon Apareceu ali na entrada da área para bater e empatar o jogo 1x1 Em 5 minutos, né? Depois de levar o gol ali, ó Belo lançamento do Anselmo Ramon Recebeu ali, o goleirão foi saindo Ele bateu, mano Eu acho que não bateu nem tão bem assim, né? Mas não deu para o goleirão do Red Bull Bragantino pegar Ainda bem que a resposta veio rápida Em nossa primeira chance, a primeira chegada depois de levar o gol Tá aí, ó Ele bateu fora do alcance do goleirão do Red Bull Bragantino Para empatar 1x1 a decisão Daí voltamos para o empate Beleza, galera Pelo menos não perder Beleza? Pelo menos não perder Eu não sei, sinceramente, se tem gol fora de casa Se tiver, pode ser um problema para a gente Mas, pelo menos a gente tirou a vantagem do Red Bull Que era da vitória, né? Ah, meu filho, eu vou cantar E por ti, eu chorei Vai para cima deles e alô Paulo Mocellin Vem o lançamento para Anselmo Ramon Anselmo Ramon Domina, meu filho Dominou, bateu É gol 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 do CRB Gol do CRB Anselmo Ramon Anselmo Ramon é o nome da emoção Agora foi uma inversão de posicionamento O Paulinho Mocellin tocou para Anselmo Ramon Na verdade, não tocou Ele fez um lindo lançamento para o Anselmo Ramon Recebendo ali em profundidade Ó, no meio de campo, mano Exatamente, no meio de campo Fez um lançamento Que o Anselmo Ramon Veio dominar Dentro da área já, né, galera? Já dominou Preparando para o chute Para vir a virada Mano, a virada foi rapidinho A bola bateu no travessão Na trave ainda E balançou o Barbante No fundo do gol O CRB dá a resposta Rápida demais E vira o jogo 2x1 Olha o Bragantino chegando O passe ali Perigoso Chega, meu filho Não acredito, mano Gol do Bragantino Novamente Arthur Galera Eu não acredito Que eu levei esse gol, mano Os caras não chegam Simplesmente Meu Deus do céu 2x2 Que jogo é esse, hein, rapaziada? Olha lá Troca de passe envolvente O passe no meio, mano Não chega ninguém ali perto, ó E dessa vez O Diego Silva vacilou, hein, rapaziada? Aceitou o chute E a bola acabou entrando, hein? Que jogo é esse, rapaziada? A gente tem que estar ligado Em todo momento, ó O ataque tá bem Ó, mano O goleirão Eu achei que ele deu uma vacinada, né? Aceitou Eu pensei que ele tinha espalmado pra fora Vai acabar o primeiro tempo Em 2x2, né? Bora lá pra o segundo tempo Rola a bola Vamos pra os últimos 45 minutos Desse primeiro jogo Ver o que acontece Ih Olha o Bragantino chegando Vai chegando com perigo Boa, Gilvan No carrinho Será que vai ter cartão? Se tiver cartão Tá expulso Cartão amarelo Tá expulso Nosso jazagueiro Tá expulso E a gente vai ter que fazer Uma substituição agora, mano É isso, galera Tirei o Paulinho Um bolselinho pra colocar o Gun Vamos ficar com 2 atacantes Então, tá? Tá de boa Falta pouco tempo pra terminar Então, mano Se não for gol aí de falta Tá de boa Até, beleza? O João foi expulso Tá fora do próximo jogo, né? Infelizmente Levei Tira daí, meu filho Tira daí Vamos lá, Copete Vamos lá Bora, Lagun Vai, Copete Adianta aí a marcação Boa, Copete Mano, aí não é falta não Seu juiz Qualquer coisa, mano Parece que é jogo de Princesinha Tá ligado? Ó Ó Onde isso é falta? Pelo amor de Deus Parece que é jogo de princesinha, né? Que não pode encostar na outra É possível, velho Acaba o jogo 2x2, galera Segundo tempo Sem gols Mas foi um jogo Muito movimentado Bem difícil Contra o Bragantino Tá, galera? Não desesperar menos, né? É Oitava de final Aí a máquina Eu acho que também Vai dificultando um pouquinho A equipe adversária Vai encontrando espaços Aí, ó Em 2 a 0 Na nossa equipe, né? Embora realmente no meio A gente acabou sofrendo 2 gols Então termina esse jogo 2x2 E a decisão Vai ser lá Na casa dos caras Aí, infelizmente Bora lá Bora lá, galera Para o jogo de volta Contra o Bragantino No primeiro jogo 2x2 Jogo movimentadíssimo, tá, galera? Infelizmente a decisão Vai ser na casa dos caras, né? O Bragantino Aí chegou forte No primeiro jogo Fez 1x0 A gente conseguiu a virada Mas a gente levou o empate Ainda no primeiro tempo, mano Eu me empolguei com a virada Mas o Bragantino Não é bobo, não, tá, galera? Então vamos agora Para esse jogo Ver se a gente consegue Passar dessa vez Para as quartas de final Rola a bola Começa a decisão Novamente João Paulo E lançamento Anselmo Ramon Dominou Bateu Nas mãos do goleiro Cleiton Falta para o Red Bull Tem bola na área De bicicleta Nas mãos de Diego Silva Mano, olha o roubo Desse juiz, velho Galera, olha a falta Que o juiz deu E marcou o amarelo Para a gente, velho Da onde isso é falta? Na moral O que me dá raiva É esse juiz ladrão Da gota, velho O cara roubou a bola O juiz marcou a falta E deu o cartão amarelo Vai roubar assim Olha, daqui a pouco eu digo Passa para Anselmo Ramon E toque em profundidade Para Michael Douglas Bora, meu filho Bora Ganhou do zagueiro Bateu Defendeu O goleiro Cleiton Deveria ter batido Cobrindo, velho Dado um toquinho Ih Tocou para o zagueiro Bora lá, bora lá Ainda Romão De primeira para Anselmo Ramon Fica com a zaga do Bragantino Que chegada perigosa Da nossa equipe Olha a outra falta Que o juiz marcou, velho Na moral Olha a falta, viu? O cara vai chutar a bola A gente roubou ali, ó Falta para os caras Na moral, pô Não é possível E aí só pode ter Alguma configuração Para o juiz começar A marcar essas faltinhas Porque não é possível, meu parceiro Vai no teu cavalo Toque para Guilherme Romão Ih, tentativa do carrinho Foi falta, hein? Seu juiz Falta E é para cartão amarelo novamente Ao meu ver, tá? Hurtado Fez a falta Mano, olha Aqui ele lança Aquela trombada Ele dá cartão amarelo Esse lança aí Ele fica na conversa Vamos ver aí, ó A diferença, tá? Olha, olha Como é que pode, hein, galera? É dois pesos Duas medidas, né? Mas bora lá Vai terminar o primeiro tempo Zero a zero, galera Ainda empatado O confronto Jogo difícil Contra o Bragantino Quando caiu o Bragantino Eu não esperei Que ia ser tão difícil assim Podem ver, ó Tá tudo muito equilibrado, tá, galera? João Paulo Toque para Paulinho Mousseline Lançamento para Lançar o Ramon É a chance dele Dominou Batindo o gol Defendeu o Clayton Mais uma vez Vamos colocar sangue novo Para ver se a gente consegue Ser um pouquinho mais competitivo Ali na última faixa do campo, tá, galera? Três jogadores ali De criação E realmente Para fazer o ataque Vamos ver, né, galera, agora Vem o cruzamento Bola para Copete Dominou E Sobrou para ele Mano, é incrível Toda vez é isso, véi Quando a gente consegue dominar E chega o zagueiro Sobeu para a gente Goleiro Incrível, galera A gente não consegue Finalizar aí De frente para o gol, né? A equipe do Bragantino Realmente muito forte Eita Wellington Cavalho Cartão amarelo Vem cartão amarelo aí Vem cartão amarelo Para ele Cartão amarelo Tá expulso Wellington Cavalho Eu não lembrava Aquele dia Tem um cartão amarelo Dessa vez foi para a expulsão Mesmo, galera Tentativa do toque Para o Gabriel Conceição Conseguiu pegar a bola Passa ali, Copete Chega a dois já, mano E o passe é bom Para Longuine Infiltração Copete Toque para Richard Bateu de primeira A bola vai sobre o gol E vai para fora Na última tentativa Do CRB A bola foi para fora A gente que está com a menos Eu não sei se é pênalti Ou se é prorrogação Agora, hein, galera O jogo bem equilibrado Tá Ó, galera A gente voou, mano Agora que eu entendi Tem gol fora de casa E a gente acaba sendo Eliminado com dois empates É, mano A gente foi eliminado Pelo Red Bull Bragantino Com dois empates Não acredito Eu tenho esquecido Desse lance aí De gol fora Mas a gente está fora Da Copa do Brasil Eliminados pelo Bragantino Beleza, rapaziada Infelizmente A gente não passa O Red Bull Bragantino Avança aí Para as quartas de final Realmente bem difícil O jogo, mano E é isso, galera Infelizmente a gente voou Espero que você tenha curtido O jogo difícil Agora a gente vai começar O Brasileirão E bora lá Ver o que vai acontecer Para a Copa do Brasil Eu quis trazer os dois jogos Dessa vez Em um vídeo só Assim como foi com o Flamengo Mas no Brasileirão A gente vai colocar mais jogos Tá, rapaziada Apenas com os melhores lances Então é isso, galera Apesar do resultado negativo Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo E não se esquece do like Um abraço E até o próximo vídeo Valeu Bora lá Abertura do campeonato Capítulo 1 Seu primeiro ano como técnico Do time está para começar Você acha que vai escalar O novato Ricardo Bomba? Oxê Pelo amor de Deus Que pergunta, mano Talvez possa usá-lo Que pergunta mais idiota Pelo amor de Deus Faça uma pergunta Que preste Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri